E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Jebala. Galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui tava jogando eu, Danilo Baidu, Old Bob e o Mate, tá? Então eu vou explicar pra vocês aqui, já precisam ouvir as vozes, eu vou falar, Jebala, quem é que tá jogando com você? Então era o Danilo Baidu, Old Bob, camarada pra caramba aí e o Matezera, beleza? Galera, nesse vídeo rolou uma resenha bem da hora, acabamos encontrando um player na cidade de Cherno, rendemos eles. Mano, foi bem da hora, na verdade rendemos ele, né, que era um player só. E galera, tô postando isso aqui como segundo vídeo, mano, compartilha, deixa o seu like, é muito importante porque o YouTube reduziu em mais de 50%, tá? O meu alcance do canal, isso aí tá bem ruim pro canal, então conto com o apoio de vocês, tô colocando o segundo vídeo. Apoia aí, deixa bastante like, compartilha, comenta aqui também e tamo junto aí, beleza? Vamos pro vídeo e a nóis. SVE, 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 dá pra cima. Dá pra cima, morre. Morre, aham. É melhor se matar. Tá no norte, hein, já. Ele tá de Army Band Laranja. Uh, tô aqui embaixo, na frente da delega. Saiu da delega agora. Na parte de trás? Não, na parte da frente. Não, tô na delega, ele tá na grandona, não é? Isso, na quadradona. Tô aqui, ué. A porta tá fechada delega, quadradona. Não, ele saiu e foi pra quem sai pra esquerda delega. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá da mãe no zumbi, velho. Tá uma vendinha ali. Aham, beleza. Tô ativendo aí. Eu vi o cara ali também, tô falando de colete, a colete tá melhor. E a posição é de bola. Vai, ele se fechou na vendinha, vamos lá, rendeu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rende ele, rende ele. Fica de olho, se você tiver um vez, me vende, tem amigo. Dá um pepino pra ele. Vai, ele aqui. Tô vendo, olha, passou pelo mate ali, ó. Deu um, ixi. Só abre a porta e ele morrer pra zumbi. Maluco do céu. Pelo menos esses zumbis que agora que ele é por aí, vai agravar tudo ali. Tô escondidinho aqui atrás da porta, vamos ver se ele vai ver. Tô escondidinho também. Mas ele já tinha vindo, tá? É, ele viu. Ah, e o zumbi vindo atrás de mim? Vai vendo qual é que é. Vem cá, zumbi. Ele saiu. Saiu. Pode acertei o furico dele. Eu ia dar uma perna dele, vai zumbi. Ah, o Glock não vai quebrar a perna não. Não. O que pô, caiu. Ele veio pra cá, mate. Ele veio pra cá. Passou por você, mano. Passou por você por aqui, certeza. Olá, meu amigo. Nesse daqui, ó. Nesse daqui, ó. O cara tá aqui. Ai, zumbi, velho. Então o cara tá aqui. Olha eu macho indo pra vala. Tô vendo que tá apanhando pro zumbi. Não, eu tô apanhando não. Ele tá aqui em cima. Olá, olá, meu amigo. Olá, senhor. Cuidado, mate. Apanha na automática aí. Já tá. Achou? Ele tá aqui em cima. Cuidado. Cuidado. Eu acho que ele vazou, hein. Ou ele deu um deslog. Estão perto daquela cidade lá do prédio. Onde o avião tava. Ele tá atrasado ali, ó. Ele tá aqui, ele tá aqui. Peraí, ma bom. Ele tá na treta aqui. Ele se fechou. Ele tá no chamber. Tá, então abre. Ei, ei. Tu tá rendendo, tu tá rendendo. Olá, não, não, não. Não ataque. Olá, senhor. Sim? É. É. Rezap, man. Não dead, ok? Eu sou a copa, man. Eu sou a copa. Real? Você é o chief, man? Real? Sim. Rezap, não dead. Não, não, não. Vamos lá. Por favor, man. Por favor. Não, não. Stop. Sai com a mão pra cima. Sai com a mão pra cima. Senão a polícia vai invadir o morro do dendê. Parceiro. Aí, mate. Não, não, não. Stop. Não ataque. É, ok. Não ataque. Rezap, rezap. Aprenguei a mão aí. Real? Não ataque. Hands up, rezap. Real, real, real. Vamos lá. Hands up, hands up. Tá com uma granada na mão? Ele tá com uma granada na mão? Não tá, não. Porra, eu escutei o barulho do pino da granada? Hands up, ok? Hands up, ok? Eu mate. F5, F5. Press F5. Press F5. Esquema. Eu achei que era uma granada na mão, porra. F5. Ok, man. Press F5. Ok, relax. Não tem mais pra amarrar ele aí. Não, não mata não, não tem não. Mas eu vou meter essa bola no funico dele. Hey! Relax. Ah, ok, ok. Tem nada pra amarrar? Tem nada, mano. Ah, eu tenho fita aqui. Amarra ele aí. Um minuto, mano. Não move. Ok, relax. Vamos zoar ele não. Vamos só verificar a parada dele. Ele tem sangue. Lockpick. Mano, vamos colocar ele pra dentro da casa, hein, Mati. Vamos trancar ele dentro dessa casa e vamos sair fora. Parar pra ele, hein. Boa. Ei, cara. Get up. Get up, man. Please. Yes, yes. Ah... Go. Go into the house. Come on. Yeah. Okay. Good bye, my friend. Good bye. Bye-bye, man. Boa sorte meu amigo, tchau tchau Ei, bye bye man Vambora Vambora Tá bom mate, fizemos nossa operação Eu tô indo lá pro Consegue lá no... Ah, não vou trolar o cara O cara se rendeu de bonitinho, de boinha Beleza, não, beleza, eu tô com Serrote aqui, acho que não vai precisar não Tá armado pra caralho Eu também sou assim, se o cara sacaneou Eu sacaneio ele também O cara rendeu de boa, né? Cegadinho, vai dar dó Agora se ele fosse ali Que nem eu falei com ele, se ele fosse dar tiro em nós Aí ele ia pagar o preço, né mate Mas ele ficou quietão, então o vídeo me vende Eu acho que ele tava chamando amigo Eu também acho, vamos ficar analisando então Se tem amigo dele Bob, Naita aqui, cadê você? Calma, 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 tá um peladinho comigo que eu tô chegando aí Eu perdi o prédio, calma Bob vai dar respawn O Dani não precisa nem falar, o Dani não Já manja, já sabe o Naita já É, não, pode ficar de boa aí, já já cheguei Eu spawnei aqui no começo de eletro, né? Eu tô descendo aí Beleza Levar vocês conhecerem a nossa base lá Eu tô indo pela linha do trem, mano Nossa base durou o que, mate? Já durou uns 10 dias já Já durou uma semana Uma semana, é robô dos carabatos Opa, tem um cara aqui, é você, Bob? Não, não, eu tô naquela igreja onde tem um relógio Tem um ruivinho aqui, mate, tá pelado Hey, 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 man Don't move, don't move Parada aí, rapaz O cara correu ao ruivinho É, rapaz Parada aí, meu irmão Parada aí, stop aí Eu sou eu, porra Eu sabia Não, eu falei, tem um cara ruivinho Não, não é eu, não Não é eu, não Ele falou que mexe no relógio aqui É ele, mano É o armado, rapaz Ó, sai fora, quer tomar? Ó, a bruxa dos 71 chegou a enxergar Botar na lata, hein Pega aqui, ó Pega aí pra você, ó Esse cabelinho de lá, você acha que tá bonito também, né? Ah, eu sou feio, mas sou bonito Mano, eu falei assim Tem um ruivinho aqui, Bob Não, não é eu, não Ó, deixa eu jogar no chão, ver Ô, Max, tem espaço aí, ó Caraca, eu dou risada desses caras Ó, tô vendo um cara aqui Tô vendo um cara que passou por mim Iron Band azul, tá indo pra cidade Ah, como eu posso falar Mano, sabe a parte onde tem a casa do piano? Sei Ele tá ali, perto da ponte Vamos passar aqui Perto da delegue, então É, não é muito perto da delegue, tá mais pra trás Ai meu Deus do céu, velho Tô vendo o cara, vou pegar ele Pega, tô com o mate Nossa, tô cagando nas caras, velho Ó o cara aí, mate, 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 mate De sua frente, mate Boa, tô na casa Ele entrou e fechou a porta Esse cara mesmo, esse cara mesmo Cuidado Mas tem outro, ele tá de bagulho azul Tá, tá Vou entrar, vou entrar Ele tá aí dentro, Jebala Cuidado com o zumbi, vou tentar pegar o zumbi aqui Tô vendo? Ai meu Deus Mata o zumbi pra mim Tô sem estamina, tô com doença Vou apagar o cara Vai Bob, bate no zumbi Na porta não, Bob Tá, olha o cara ali, vou pegar ele Vamos, confia Pega os caras Caraca, o cara tá... Nossa, mano Vai botar a cara agora, 3, 2, 1, tomou Tomou o tiro também, Jebala Tô bem, relaxa Tem mais cara, tem mais cara Cara nas costas, cara nas costas Mas você que atirou no zumbi? Foi, foi Ah, poxa Eu troquei um zumbi com ele lá Tá, beleza Boa Entrou, Mati, você entrou? Entrei, tô aqui dentro Mano, mas... Meu Deus, cara Tem muito zumbi, mano Ô Bob, o que você tá fazendo aí? É a gangue do zumbi? Se entrega no lugar, Bob, você vai morrer Mati, vou entrar junto O cara tá lá dentro, atacado na porta? Tá, tá aqui, tá aqui Tá que eu tô entrando Ai, tá aí Dá supressão Vê aí Ele tá fechado ainda? Tá, fechado Calma Mas deixa eu ver se ele tá naquele... Pera aí Não trava eu não, se eu precisar voltar Beleza Eu acho que ele tá atrás daquela porta Deixa eu passar pra outra salinha Vem cá, vem cá, vem cá Mas eu não sei se ele tá aqui na frente Cuidado Tá aí Tá, tá aqui no outro barco Tá, tá nesse quarto aqui, né? Cuidado Ele vai tá atrás da porta Ah lá, tô vendo Tá cravado Vou matar, vou matar Confia Ei, senhor O que é isso, cara? Vou carregar a arma Vai ruxar agora Sai da tua porta Não faz isso, mate Vou mate Você me matou Por que tu não foi pro outro lado, animal? Por que eu vou passar na frente do cara, animal? Com a porta aberta? Ai, ai, ai Ei, cara Você vai morrer agora Por que eu sou? Ah, sem estamina Não precisa correr, não Ó, 3, 2, 1 Morreu Foi pra vala Foi? Morreu Foi Eu vou ficar aqui na casa de um amigo dele Ô, macho, isso foi divertido Tem muitos zumbis aqui Isso foi divertido, mano Ele já arma ergueu duas vezes Matei, boa Mano O macho que você não foi pro outro lado Eu vou passar na frente do cara, macho? Tu é maluco, velho Tu viu qual tava ali, cara? Nossa, achei remédio, velho Eu vi, mate Mas aí veio o desespero Machucando o coração, né? Boa, boa, boa Deu bom, deu bom Dois lá no meio aqui Dois lá no meio, tá bom Matei, vem abrir o luxo dele Nem peguei, mano Vem cá Você que viu o cara aí, ó Peguei Tô safe, ele não tem munição de doze, nada Ele tinha tetracicline, mano Peguei tetracicline aqui Tá doente? Tô... Não, não Mas essa doença acho que só serve com álcool, velho Ai, não tem álcool, mano É, o cara não tem álcool aqui, não Vambora Nossa Vocês não estão escutando zumbi, não? Não Nossa Vou abrir a porta e vou correr pra aí, mano Nós foi tão amigo com o cara, agora nós foi tão cuzão, mano Ah, eu não sabia também Mas nem o cara sabia que era nós Aqui, ó Tô em cima do muro aqui, ó Puta Tá vendo aqui? Aqui, ó O cara, velho Olha onde o Bob tá, galera Eu vou falar pra você Dá pra morar, mano Tá cheio de zumbi aqui embaixo Precisa tomar um tiro esse cara Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ô, galera É só com o gebala que vocês vêem isso, mano É só com o gebala que vocês vêem isso, mano Tinha quatro zumbis aqui agora Eles correram pra algum canto Ô, gente, só com o gebala que vocês vêem isso, velho Ô, comida Ninguém tem comida, água Uma bica d'água Uma bolacha Pega, pega, pega Me dá E aí, ó Ô, bom, sólce É que eu trabalho de novo, ó Vai, vai vir aqui